Oi menina, tudo bom? Então, o vídeo de hoje é pra falar sobre alguns produtinhos que eu recebi, tá? Eu recebi, são produtinhos da Natura, que é o seguinte, vamos explicar direito. Antes de eu falar, eu vou deixar tudo explicado aqui no box de informações. Então, se eu ficar um pouco enrolado, ou vocês não entenderem muito bem, é só olhar no box de informações que vocês vão entender tudo, tá? Bom, a Natura lançou, acho que um desafio universitário de vendas pela internet e um dos grupos me procurou pra eu fazer a divulgação da página da internet do grupo deles. Então, eles me enviaram os produtos e em troca eu faço a divulgação. Infelizmente, é só pra quem é de Campinas, então, se você não é de Campinas, desculpa gente, mas a Natura acho que impôs isso pra eles. Então, por isso que eles me procuraram, porque eles sabem que eu sou de Campinas, tá? Então, eu vou deixar aqui embaixo o link da página de vendas dele, que só vai valer o... Porque vai ter... Na primeira compra você tem 10% de desconto, então você só tem esses 10% de desconto na primeira compra, se você for comprar aqui na página de vendas, que eu vou deixar o link aqui embaixo. E também vou deixar aqui embaixo a página do Facebook deles, que lá rola novidades, promoções de descontos ou brindes. E eu acho que é isso que eu tenho que falar pra vocês. Ah, é confiável, então não precisa se preocupar em relação a isso, porque é confiável sim, tá bom? E eu vou começar mostrando os produtos pra vocês, tá? Eles vieram nesse negocinho, que eu não sei como fala... Eu não sei como fala isso, mas ele veio assim, tá aqui, os produtinhos vieram aqui, tá? E vamos lá, eu escolhi os produtinhos, então... Tem produtinhos aqui que eu já sabia como que é, porque eu já testei, não esses, mas eu já tive. Então, os que eu já testei, eu vou falar pra vocês, e os que eu nunca usei, eu falo pra vocês no próximo vídeo. Então, vamos começar. Eu escolhi esse sabonete aqui, que é o Natura Todo Dia, cereja e avelã. Vocês sabem que eu tenho o creme dele e adoro, então pode ser que eu vou gostar muito desse sabonete também. O cheiro é igualzinho, o do creme, e a cor... A consistência não, mas a cor é igualzinha também, então eu acredito que hidrate bastante... Opa! Esse sabonete. Eu peguei também esse sabonete esfoliante de orquídea da Natura Todo Dia. Eu nunca experimentei o de orquídea, mas eu já experimentei outros sabonetes esfoliantes da Natura e gostei. Gostei, acredito que seja o mesmo jeito, mas ainda vou testar e falo pra vocês. Ainda de sabonete, eu não tenho filho, gente, e também não tenho irmão pequeno, mas eu gosto muito do cheiro. Eu acho super gostosinho, que é o sabonete da Natura Mamãe Bebê, que é o sabonete vegetal. Eu gosto muito desse cheirinho, então eu resolvi escolher pra pegar também. Ai, gente, cheira uma delícia. Adoro, gente, muito bom. Gente, esse sabonete tem o resto da minha vida, né? Eu peguei muito sabonete, só depois que chegou que eu percebi o tanto de sabonete que eu peguei. Então, de creme, eu escolhi esse daqui porque eu achei bem legal a ideia da Natura, que é aquele... Até a última gota, que é o... Eu acho que fala sol, não tenho certeza. E que é o hidratante 24 horas, que é a preparação para a pele extra seca. A minha pele, no frio, gente, fica muito seca. E a minha pele já é seca e no frio fica super seca, então eu resolvi experimentar este creme aqui, tá? Ele tem um cheiro neutro, então quem não gosta de cheiro em creme vai adorar esse creme. Eu não experimentei ainda, não sei se hidrata, mas o cheiro é bem neutrinho. E eu achei legal porque você não perde produto, então é uma ideia legal que a Natura teve. Hum, de... Opa! De creme ainda agora para os pré... Pré? 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 Para os pés. É esse aqui, que é da Natura Eco, de castanha, que eu amo as coisas de castanha da Natura, que o cheiro é uma delícia. Que é poupa hidratante para os pés, é que eu já passei na... Eu passei na mão, né? Fala que é pra pé, mas eu passo nos dois. Que é esse aqui, que é o de castanha, gente, cheira uma delícia. E ele é super densinho. Vocês sabem que eu estava com uma época que eu super era viciada nesses cremes. E ele é bem densinho, então ele hidrata muito. Então, quem tem a pele dos pés ou das mãos bem secas, eu recomendo comprar esse creme, porque ele hidrata muito. E da mesma linha, só que eu comprei... Comprei não. Eu pedi o esfoliante para os pés, que eu também já experimentei e gosto bastante. O seu pé fica assim, uma seda, gente. Juro. Passa o esfoliante, depois você passa o creme e o seu pé fica uma delícia. De creme foi isso. Agora, de cabelo, é o da Natura Plant, que é o selador de pontas, hidratação reparadora, que é um serunzinho, tá? Que ele é assim, que ele ajuda a diminuir as pontas duplas e tal. Eu usei ele duas vezes e parece ser bom. Não posso falar, porque eu só usei duas vezes, então não posso dar opinião concreta. Mas eu acho que é bom. Não sei, eu tipo... Sabe quando... Depois que eu passo, eu sinto o meu cabelo um pouco até hidratado, eu sinto. Não sei explicar, mas eu acho que é bom. Então, eu vou usar mais e depois eu falo para vocês. E de maquiagem, eu peguei três produtinhos. O primeiro produtinho... Ai, gente, desculpa, chutei a câmera. O primeiro produtinho é um batom da Natura Faces, que é esse que eu estou usando. Que é a cor vermelho beijo. Que é um vermelho, vermelho. Nossa, falando tudo errado. Que é um vermelho bem lindinho. Tá na minha boca, mas eu vou fazer um swatch aqui na minha mão para vocês. Ele é lindo esse vermelho. E é lindo a embalagem da Natura, eu acho muito fofo. Esse... A máscara ultra fantástica. O que eu achei interessante nessa máscara é o aplicador dela. A máscara é assim, normal. Mas o aplicador dela é super diferente. Então, eu quero testar e conto para vocês. Que ele é tipo uma bolinha. Eu já vi várias máscaras com esse aplicador, mas eu nunca tinha experimentado. Então, eu vou testar. E por último, o corretivo, que é da Natura Una. Da linha Natura Una. Que é o corretivo na cor claro, que é um corretivo iluminador. Ele é assim. Aí você abre assim. Você gira. Eu não vou girar, porque eu já girei. Então, tem produto aqui. Aí você gira. Sai o produto. Aí você aplica assim. E vai dando batidinhas. Aqui o corretivo. Você vai dando batidinhas. E vai formando a camada que você quer. No teu olho. Então, ele é assim. Eu acho que... Não sei, eu ainda não usei ele. Parece ter uma cobertura legal. Ainda não sei. Vou usar antes de falar para vocês. Então, meninas. Foram esses os produtos. Eu espero que vocês tenham gostado. Então, vai estar tudo explicadinho aqui embaixo. A página de vendas. Curtam até a página do Facebook deles. É confiável. Pode confiar. Então, é isso. Eu queria agradecer para vocês também. A todo mundo que lembrou do meu aniversário. Que não sabe. Eu fiz aniversário dia 9 de agosto. Fiz 18 anos. Então, eu queria agradecer todos os parabéns de vocês. Eu não consegui responder todos. Porque foram muitos. Mas eu li todos. A maioria. Eu fui. Eu li a maioria. E eu gostei bastante. Então, muito obrigada, gente. E eu queria falar também que o resultado do sorteio já saiu. Então, é só vocês irem no blog. Para ver quem foi a ganhadora. E para as duas ganhadoras, eu já enviei e-mail. Então, é isso, meninas. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, clica em gostei. Se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.